Um bilhão e duzentos milhões de reais. Essa é a economia dos cofres públicos depois da suspensão de pagamentos indevidos a servidores federais. Produtores rurais de todo o país têm até o dia 5 de maio para preencher o cadastro ambiental rural. E mais, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas tem número recorde de participantes. E ainda nessa edição. Mulheres grávidas de baixa renda que recebem o Bolsa Família estão fazendo o pré-natal mais cedo. Acompanhamento médico no início da gestação aumentou 60%. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As mulheres grávidas de baixa renda que recebem o Bolsa Família estão fazendo o pré-natal mais cedo. Desde a criação do auxílio específico para gestantes em 2011, o acompanhamento médico nos primeiros três meses de gravidez aumentou em 60%. As informações são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O benefício do governo federal é um adicional de R$ 35,00 mensais pago às gestantes do programa Bolsa Família. A complementação de renda é concedida por nove meses consecutivos. A identificação da grávida é realizada no sistema Bolsa Família na Saúde. Para receber o benefício, a gestante deve ir às consultas e fazer os exames de pré-natal pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde aponta que o pré-natal deve ser iniciado de preferência nos três primeiros meses da gestação. O objetivo é diminuir os riscos à saúde materna e do bebê. O maior aumento foi registrado na região Nordeste. E em março deste ano, o benefício foi pago a mais de 315 mil gestantes no programa de complementação de renda. Para saber mais sobre o benefício para gestante, ligue de graça para 0800 707 2003 ou acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Capacitação profissional e construção de creches são algumas das medidas que têm ajudado as mulheres a entrar no mercado de trabalho. É o que mostra o relatório anual sócio-econômico da mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Nesse centro de capacitação profissional no Distrito Federal, elas são a maioria. De 1.200 participantes, cerca de mil são mulheres em busca de uma vida melhor. Maria, que não concluiu os estudos e sempre trabalhou com serviços domésticos, aprendeu a costurar e agora faz planos para o futuro. Corra atrás, conseguiu o que a gente quer. É só vai a gente correr que a gente consegue. Eu não sabia fazer nada e consegui. O relatório anual sócio-econômico da mulher, divulgado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, revela a situação feminina em vários setores. Pelos dados do relatório, a inserção da mulher no mercado de trabalho ainda é um dos principais desafios. Mas o crescente acesso a creches para os filhos tem contribuído para o aumento do número de mulheres empregadas no país. Para se ter uma ideia, em 2012, quase 73% das mulheres que tinham todos os filhos na creche estavam inseridas no mercado de trabalho. Mas apenas 42% das mães que não tinham nenhum filho na creche estavam empregadas. Depois de conseguir vaga numa creche pública para o filho de dois anos, Luciana conta que pode fazer o curso profissionalizante com mais tranquilidade. É muito difícil para a gente ter que sair para trabalhar, sair para estar... Eu estou aqui me capacitando para poder dar uma vida melhor para a minha família e não ter com quem deixar os filhos. Pagar é muito difícil, é caro. Confiar também é uma coisa difícil. Então, assim, a creche é fundamental. A pessoa sente que é possível, sim, através do trabalho e da profissionalização, resgatar recurso financeiro e autoestima. O relatório mostra ainda que as mulheres gastam mais de 20 horas nos afazeres domésticos e os homens, 10 horas. 62,4% das gestantes realizaram sete ou mais consultas de pré-natal em 2012. Em relação à violência doméstica, as mulheres eram as vítimas em quase 66% dos casos registrados no mesmo ano. Sobre a presença feminina no esporte, a proporção de mulheres que praticam atividade física subiu de 22,4% em 2010 para 27,4% em 2014. Desde 2012, ele já aponta para um protagonismo maior das mulheres, seja no mercado de trabalho, seja na política, seja no âmbito das diferentes profissões. Produtores rurais de todo o país tem até o dia 5 de maio para preencher o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e continuar tendo acesso a políticas públicas e créditos do governo federal. O cadastro é obrigatório e de graça. A meta é promover a regularização ambiental dos imóveis rurais e também reunir informações para controle, planejamento ambiental e econômico, além de combater o desmatamento. A estimativa é que mais de 5 milhões de proprietários rurais façam o cadastro. Mais informações no site do CAR na internet. A Controladoria Geral da União investigou a folha de pagamento de servidores públicos aposentados e pensionistas e verificou algumas irregularidades. A suspensão e a correção de salários indevidos gerou uma economia aos cofres públicos de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A Controladoria Geral da União investigou a folha de pagamento de funcionários de 260 órgãos públicos e foram descobertas, de 2010 a 2014, 330 mil inconsistências no pagamento de salários a civis, aposentados e pensionistas. Eu tenho o caso, por exemplo, de filha maior solteira pensionista. Então, o servidor falecido deixou uma pensão em favor de filha maior solteira que é aprovada em concurso público para cargo efetivo. Ela não deveria mais receber, portanto, o benefício da pensão, porque ela agora tem os seus vencimentos do cargo efetivo que ela ocupa. Nós aplicamos essa trilha, identificamos essa situação e indicamos à unidade pagadora, olha, você tem que parar de pagar essa pensão porque essa cidadã, essa filha maior solteira beneficiária de pensão, ocupa agora cargo efetivo. Todos os órgãos onde foram encontradas inconsistências foram autuados. 102 corrigiram as pendências. Em outros 141, ainda existem irregularidades aguardando providências. Com a correção dos pagamentos feitos de forma indevida, o governo federal economizou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Só no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foram mais de 8 mil irregularidades corrigidas e 16 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Esse trabalho teve uma natureza preventiva, não foram identificadas, acho que é importante deixar isso bem claro, não foram identificadas fraudes na folha de pagamento, ou seja, identificou erros na folha de pagamento. Esses erros foram imediatamente comunicados a todas as unidades pagadoras e ao Ministério do Planejamento, que é o órgão central do sistema de pessoal civil. Segundo a Controladoria Geral da União, a fiscalização na folha de pagamento é permanente. A União gasta por ano cerca de 129 bilhões de reais com o pagamento de pessoal ativo, de aposentados e também de pensionistas. E hoje, em entrevista coletiva na Controladoria Geral da União, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explicou como está o andamento das investigações que envolvem uma empresa holandesa que presta serviços à Petrobras. Nós temos trabalhado em conjunto nesta investigação desde que os primeiros fatos foram noticiados. A Polícia Federal abriu um inquérito, que está em curso e sob sigilo. A CGU tomou todas as medidas de investigação necessárias. E quem quer acobertar, não investiga. Quem quer protelar, não toma as medidas que foram tomadas. Até o dia 18 de abril, o SEBRAE realiza em todo o país a Semana do Microempreendedor Individual. O evento, promovido pela sétima vez, deve atender a mais de 140 mil pessoas que querem melhorar ou começar o próprio negócio. Palestras, cursos e oficinas gratuitas para quem tem ou pretende abrir uma pequena empresa. Caso de Wesley e Lear. O casal, que já trabalha vendendo roupas de cama e banho, buscou atendimento na Semana do Empreendedor para saber como formalizar o próprio negócio. Porque na informalidade você trabalha aleatório. Mas você já na formalidade, você já planeja como comprar, facilidade em comprar, aposentadoria. Você tem um seguro a mais para você mesmo. Em todo o país, já são mais de 4 milhões e 800 mil microempreendedores individuais. Entre as vantagens da formalização, estão a possibilidade de ter um CNPJ e emitir nota fiscal. Acesso mais fácil ao crédito e a garantia de direitos como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Nós todos trabalhamos pensando no nosso futuro, né? Aí com a garantiazinha já, você trabalhando para ter essa garantia, eu acho que você envelhece com mais tranquilidade. Pode ser um microempreendedor individual quem fatura até 60 mil reais ao ano e tenha no máximo um empregado que ganha até um salário mínimo. Também é preciso estar incluído em uma das 480 atividades do MEI, como por exemplo, jardineiro, agente de viagens e sapateiro. O microempreendedor individual é enquadrado no Simples Nacional e fique isento de impostos federais. Paga um valor fixo mensal que varia entre 40 reais e 40 centavos e 45 reais e 40 centavos. A ideia também é ajudar quem já se formalizou a ampliar o negócio ou melhorar a gestão. Até este sábado, na Semana do Microempreendedor Individual, devem ser realizadas 43 mil capacitações em todo o país, com atendimento a mais de 140 mil empreendedores. Eles podem encontrar orientações, vários microempreendedores individuais precisam fazer a declaração, então eles têm até o dia 31. O SEBRAE apoia na confecção dessa declaração. Outros querem emitir os seus boletos de pagamento, o SEBRAE também que está disponível. Outros também precisam se formalizar, então eles querem saber quais são os benefícios, como se formaliza e as capacitações que nós trazemos para a Semana do MEI. Todas são gratuitas, são cursos, palestras e consultorias com dicas rápidas e simples para quem quer abrir o negócio como microempreendedor e quem já tem, quer melhorar o seu negócio. E a partir de 2016, uma mudança vai beneficiar os microempreendedores individuais. As multas cobradas pela falta de pagamento ou não cumprimento de obrigações terá redução de até 90%. E um programa de financiamento do BNDES busca aumentar a competitividade de micro, pequenas e médias empresas do país. A iniciativa acaba de completar um ano de operação e já financiou mais de 60 projetos. O programa BNDES MPME Inovadora já concedeu mais de 115 milhões e meio de reais para financiamento de 66 projetos. Desse total, quase 45% foram para micro e pequenas empresas. Essa empresa de software de São Paulo conseguiu apoio de 150 mil reais. O dinheiro vai ajudar no desenvolvimento de um projeto que vai ficar disponível na internet e vai permitir que qualquer usuário possa montar o próprio programa de computador. Você não vai conseguir, sob nenhuma hipótese, 7% de juros ao ano no mercado. O financiamento é viabilizado em parceria com agentes financeiros como bancos regionais e estaduais de desenvolvimento. São duas modalidades de financiamento e o valor máximo é de 20 milhões de reais, com prazo de pagamento que varia de 3 a 10 anos de acordo com o tipo de empreendimento apoiado. Eu vou começar a pagar seis meses depois que eu receber a última parcela e vou ter quatro ou cinco anos para pagar isso aí. O governo brasileiro se reuniu hoje no Itamaraty com uma delegação da Arábia Saudita para discutir os avanços das relações entre os dois países. Nos últimos cinco anos, o Brasil exportou mais de 14 bilhões de reais para o país árabe. Durante a reunião, foram discutidas ações para ampliar essa parceria. Nós assinamos três acordos interessantes. Um, sobre transporte aéreo. O segundo, entre as nossas academias diplomáticas, o Instituto Rio Branco e a instituição do Ministério deles que formam diplomatas. E o terceiro, um acordo esportivo entre o nosso Ministério do Esporte e uma agência que eles têm lá do bem-estar da juventude. A 11ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a ObMep, tem número recorde de escolas e municípios participantes. Mais de 47 mil escolas em 99% dos municípios do país vão participar da competição que avalia os conhecimentos matemáticos de alunos do ensino fundamental ao médio. A prova da primeira fase está marcada para o dia 2 de junho e o resultado final da competição será divulgado no final de novembro. Os medalhistas de 2015 vão ser convidados a participar do programa de Iniciação Científica Júnior. Também são premiados professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacam na Olimpíada. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, participou hoje em São Paulo de uma reunião no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, o CEMPEC. Entre os temas, as Olimpíadas da Língua Portuguesa e também a situação das escolas em comunidades mais vulneráveis. O ministro tomou posse este mês e disse que busca o diálogo com diversos setores que podem contribuir para melhorar a educação no país. A íntegra da entrevista você confere no canal da TVNBR no YouTube. Estão abertas as inscrições para o programa de extensão universitária. A iniciativa apoia instituições públicas de educação superior no desenvolvimento de projetos de extensão voltados para a comunidade. Uma vez por semana o Tomás fica mais tempo na Universidade de Brasília onde estuda letras. Ele participa desse projeto de extensão universitária depois das aulas numa área que lhe interessa a acessibilidade para pessoas com deficiência. A principal característica de um projeto de extensão universitária é o desenvolvimento de ações voltadas para a comunidade local. Aqui nesse projeto, por exemplo, os estudantes aprendem a fazer a audiodescrição um recurso para tornar qualquer meio audiovisual como um filme, uma imagem, uma peça de teatro ou uma exposição acessível a pessoas com deficiência visual. Pessoas na praça olham para ele do alto. O que foi que aconteceu? O cara teve um ataque. O seu conhecido? O rapaz balança a cabeça negativamente. Os alunos fazem as legendas e a narração para que tudo fique bem claro. Tomás revisa o material produzido. Eu reviso. Eu faço essa... Eu dou a minha opinião. Tá bom? Não tá bom? O que deve melhorar? O que deve continuar mesmo igual? Nós ensinamos os alunos as técnicas de audiodescrição. Eles praticam e essa ação é revertida para a comunidade. Depois da teoria, os estudantes aplicam os conhecimentos prestando serviços para entidades sem fins lucrativos da região. Começamos a fazer eventos de acessibilidade. A gente faz a narração, a descrição dos ambientes para as pessoas que vão a esses eventos. E também eu comecei a fazer audiodescrição para teatro, peças de teatro, alguns filmes, curta-metragens, esse tipo de trabalho. E o Ministério da Educação está recebendo propostas para apoiar projetos de extensão em universidades públicas ou comunitárias, institutos federais de educação e centros de educação tecnológica em 2016. O financiamento pode chegar a 300 mil reais por programa. As propostas devem ser encaminhadas pelas instituições ao Ministério da Educação até o dia 30 de abril. A divulgação dos projetos selecionados está prevista para julho. Há uma demanda para que a universidade faça uma atividade específica com aquele público alvo e a universidade atende. Desde 2003, o governo federal vem apoiando projetos de extensão em instituições públicas. Nessa sala da Faculdade de Letras na Universidade de São Paulo, o idioma falado é o francês. O curso de língua estrangeira é um projeto de extensão. Os alunos são da comunidade local e pagam pouco pelas aulas. Os professores estão conectados com a comunidade acadêmica, com a universidade. Então, eles fazem mestrado, doutorado. Então, existe uma liberdade até de experimentação. Então, eu acho o ensino muito mais dinâmico e muito mais atualizado em relação a outros cursos que são talvez mais tradicionais. Eles têm professores que estão sendo formados na universidade para serem professores. Então, existe uma preocupação com a didática, com a formação do professor que é muito grande. E além de contribuir para a formação dos universitários e futuros profissionais, cursos como esse representam uma oportunidade para quem está lá em busca de conhecimento. A psicóloga Maria voltou a estudar depois dos 60 por satisfação pessoal e diz que encontrou aqui o lugar certo. Tenho feito aqui vários cursos de línguas, inclusive o francês, que realmente era a língua que estava assim em primeiro lugar, para que eu colocasse aqui nas minhas prioridades do curso de extensão. E a Agência Nacional de Cinema, Ancine, abriu uma consulta pública sobre as ações que aumentam a acessibilidade em salas de cinema, como a legenda descritiva ou a audiodescrição que você acabou de ver na reportagem. Para participar, é preciso se cadastrar no Sistema de Consultas Públicas da Ancine. As inscrições vão até 8 de julho. Mais informações na página da agência na internet. Até quinta-feira, representantes da sociedade civil vão discutir e apresentar propostas para o Plano Plurianual de 2016 a 2019. As demandas da sociedade civil vão ser organizadas durante este fórum e a partir do dia 22 de abril serão discutidas nas mais de 50 oficinas previstas para serem realizadas nos ministérios. O Plano Plurianual é um documento com o planejamento do governo federal para os próximos quatro anos. Nele devem estar todos os investimentos previstos, como rodovias, aeroportos, construção de creches e universidades. E também todos os programas de caráter continuado, como o Bolsa Família, o Mais Médicos e também a Previdência Social. Nós esperamos receber propostas, principalmente desafios que precisam ser superados, mas propostas que ajudem o governo quando, do seu planejamento que começa agora no dia 22, de forma efetiva junto aos ministérios, que a gente possa absorver o máximo possível de propostas para tentar superar os desafios colocados pela sociedade. Começou nesta terça-feira a décima edição da Feira de Defesa e Segurança da América Latina. Desenvolvedores de artigos como armas, sensores e satélites mostram as tecnologias para dezenas de países no evento que é o maior da América Latina nesse setor. A feira traz inovações tecnológicas mais recentes em áreas como defesa, salvamento e resgate, treinamento, vigilância, munição e armas. São cerca de 700 expositores, mais de 150 delegações oficiais de 70 países e estimativa de público de mais de 40 mil pessoas. Para o ministro da Defesa Jax Wagner, embora o Brasil seja um país que defende a paz, a atualização das forças armadas e das áreas de segurança garante a defesa do país. Nós entendemos que soberania e defesa da nossa gente, do nosso território, dos nossos recursos naturais cada vez mais escassos, dependem de estarmos preparados para qualquer tipo de afronta à nossa soberania. E, portanto, a nossa pregação da paz não nos faz descuidar da profissionalização, da atualização das nossas forças armadas através do Ministério da Defesa. Amanhã, você conhece um dos destaques da feira, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Ele está em fase de implantação. Dois estados já receberam os equipamentos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.